E aí 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 este tipo de colorado já está agora nós vamos poderos deрахucar agora vamos poderos de muito mais com esse tipo de coloco . 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 E assim, vamos colocar o poteiro para colocar o poteiro para colocar o poteiro para colocar o poteiro. e aí é isso aí e então eu tenho que fazer um bom cair ou isso aí isso aqui eu 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 Então, o gul é um pouco mais rápido que se torne. Quando você torne, pode se torne. Então, vamos misturar. Eu coloquei 2 moong faleas. E coloquei em tornei com um pôder. Primeiro, vamos misturar bem. Vamos com os dois com os dois. Não se torne assim, não se torne. então eu vou fazer isso em 1 parqueira para fazer isso vai fazer isso em um mixico pot agora pode fazer isso em 10-20 segundos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto